Com relação ao número de casos de assédio na nossa categoria, eles infelizmente são grandes. Apesar de se tratarem de autarquias, de entes públicos, são diversos casos em que essa questão da natureza jurídica é totalmente esquecida e é tratada de forma pior do que ocorre na iniciativa privada. Nós aqui no sindicato temos não só os atendimentos nos plantões, como também os canais de comunicação do nosso site que permitem essas denúncias para que possamos apurar, para que possamos tomar providências. Então elas são comuns e precisam ser combatidas. O assediado, depois que ele sofre algum tipo de problema nesse sentido e denuncia, normalmente fica com muito receio do que irá ocorrer nos dias seguintes em que ele tiver que retornar ao trabalho, caso não seja o pedido dele o de rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, aquela justa causa do empregador. Nos casos em que ele retorna a trabalhar, realmente a situação para ele no aspecto psicológico fica bastante difícil, porque ele vai falar, olha, estive na justiça, estive na audiência, frente a frente com o assediador e agora estou aqui de volta para trabalhar. É uma situação que realmente precisa ser enfrentada, porque se assim não for, nós vamos permitir a manutenção desse assédio sem que haja nenhum tipo de providência. E de outro lado, a experiência nos tem mostrado que, depois que é feita a denúncia, normalmente, em 99% dos casos, ela passa a gerar uma situação diferente daquilo que o trabalhador esperava. O assédio termina, o empregador passa a dar mais atenção para o problema, passa a cuidar do ambiente de trabalho para que ele fique mais saudável e evita aquela continuidade da situação.